Depois de quase um ano, a dupla Farizord ataca novamente na segunda versão do mapa co-op mais difícil do mundo, que batemos recorde no ano passado. Um mapa em que o trabalho em equipe da dupla Farizord será mais uma vez testado ao limite. E mano, no final a gente conseguiu até bater recorde mundial, véi. E eu desafio vocês a assistir o outro final e ousar bater o nosso tempo, mano. Você já pensou em passar suas férias em grande estilo e com um grande emprego de dinheiro, só por mostrar que você é o melhor em jogos? Bem, a batalha Metal TV Brasil está aqui pra trabalhar esse sonho em realidade. São 50 mil reais em premiação total. Então aperte o cinto e prepare-se para a emoção da sua vida. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Metal TV. Com o recorte automático da Metal TV, os seus clipes serão salvos automaticamente em cada highlight. Pra não acontecer de você perder novamente seu gol e não poder mostrar pros seus amigos, tá ligado? Além também de não ter problemas com clipes de baixa qualidade, porque pela Metal você pode salvar seus clipes em até 4K, mano. Você tem literalmente infinitas opções de resoluções que você pode salvar o seu clipe, tá ligado? E também sem aqueles problemas chatos de clipes comuns, que são tipo aqueles barulhos aleatórios, sabe? Tipo, seja de cal no Discord, Windows enchendo o saco, a mãe do seu amigo gancando ele enquanto você marca o golaço, tá ligado? Clipando pela Metal, as faixas de áudio ficam todas separadinhas, mano. Cara, isso é uma maravilha, velho. Chegando forte no Brasil, a Metal TV tá promovendo um concurso épico com a premiação de 50 mil reais. Isso mesmo que escutou, é 50 mil reais. Imagina poder passar as férias com uma grana no bolso depois de mostrar que você fez a melhor jogada. A Batalha Metal TV vai premia-se através de uma competição entre 4 influenciadores e suas comunidades que irá premiar os melhores clipes da galera. Querem saber como participar e todos os detalhes? Então é só clicar no link abaixo e você terá todas as informações. Então não perca tempo e garanta já a sua vaga. Participe já da Batalha Metal TV e mostre as suas habilidades e conquiste o seu lugar entre elite dos gamers. As feiras dos seus sonhos ganham vida com a Metal TV. Bora, jato. Entra no time laranja aí. Eita, lembra desse mapinha, mano? Oxe, tô no limbo, filho. Eu tô no céu. Eu tô parado. Desbogou? Aí, aí. Nível 1, li ali a plaquinha. A gente tem que fazer um Team Dribble. Viado, calma aí que eu tô perdido, filho. Você lembra desse mapa, mano? Lembra? Eu lembro, mas tô perdido. Onde é que eu tô? O verde é móvel e o rosa, caso passe a bola não. Isso, exatamente. Eu acho que o branco deve passar, né? A bola, tipo, isso aqui. Mas que verde que ele tá falando, velho? O que que é verde? Ah, pra... Ah, magiei. Magiei, magiei. Ó, a gente tem que dominar a bola e levar até lá na frente. Ah, você vai dar o passe pra mim aqui? Sim, tipo isso. Não pode deixar a bola cair. Pega aí, jatinho. Ah, tô de batimóvel, velho. Aí é foda, tá? Eu tenho grau pra... Só, só. Manda pra mim. Pode jogar agora? Pode mandar, pode mandar. Mandei. Ai, não pegou não. Ai, ai. Calma, calma. Ai, já devolvi pra trás. Calma, 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 calma. Não, tá, tô de batimóvel, isso aqui é bom. Pronto. Domina, calma e vem pra frente. Dominei, dominei. Caramba, filho. Toma. Por que tem um LGBT embaixo aqui, velho? Mano, eu não sei, também, velho. Olha aqui, olha, olha, tem um piso embaixo. Eu tô vendo, eu tô perdido, também, velho. Será que ele manda a bola ali? Deixa eu ver, mandei pra você. Pera. Não, 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 calma. Sem experimentos, calma aí. Olha, eu esqueci o mesmo, ó. Deixa a bola cair. Vai, 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 tu, é tu. Eu joguei pra C. Vai, meu Deus. Calma, calma, calma. É não, é pra jogar no Arquíris? Acho que sim, acho que sim, ó. Acho que a bola vai rodando esse pau, ó. Meu Deus, olha a velocidade que essa merda tem. Pera, 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 pera. Acho que eu consigo descer aí. Calma, ó, ó, onde eu tô. Tá indo, tá indo, tá indo. Ó, vai cair, vai cair no tripulinho, ó. É pra nós ir pra onde? Mano, eu não sei, pra cima, ó. Tem uma seta gigante aqui, ó. Eu vou dar um pra cima. Nossa, calma, calma, calma. É só um. Salva mesmo? Ui. Mano, mas é pra nós ir pra onde, velho? Mano, eu não sei, velho. Eu não sei. Calma, ó. Tem uma setona gigante ali, ó. Vamos seguir ela. Mano, dá um umzinho aí, humilde. Nossa, velho, tô podre. Viado, mas é pra ir... Ai, eu perdi uma bola. Não, não, sim. A bola já foi, filho. Essa aí esquece. É pra nós passar... É uma parede. É pra passar por cima da parede. O gol é depois... O gol é atrás da parede. Tem que dominar a bola aqui ainda. Sim, isso mesmo. Aí tem que fazer o gol aqui. Vai, reseta isso aí, vai. Reseta. Ai, mano, que louco. Pera, pera aí, ô. Pera, olha aqui. Olha, dá pra chutar o gol. Mas isso aqui é o gol? Não, isso aqui na esquerda é o gol. Os negócios verdinho. Mas esse verde é o quê? Olha. Ah, tá, obrigado. Bora, 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 bora. Tá, vai, tá. Nós pegamos o nível, pelo menos. Vai, manda pra cá. Meu Deus, o primeiro fraquinho. Ai, tá, foi na perola, velho. Mandei, mandei. Mildizinho aí. Tá, tô esperando aqui, ó. Boa. Já deixa rolar aí no... Deixei, deixei, deixei. Mano, eu posso dar um porradão nela, talvez, aqui, ó. Chuta pra uma chupista. Eu vou dar um, vou dar um. Mas tem que passar pela parede, pode ir. Tem, tem, tem. Ah, vai se f***. Vai pegar, vai pegar. Nossa, vou gravar. Ô, foi bom, caguei. Ai, meu Deus, calma. Não, empecei se querendo. Será que dá, será que dá? Deixa, deixa, deixa. Nossa, pegou na parede, pegou na parede, velho. Ah, eu não sabia da parede, velho. Tá, calma, vamos fazer sério, velho. Não, mas eu tô sério. É que é difícil vermos, velho. Ó, vou mandar um frikzão, ó. Tá, agora vai, agora vai. Tá, tá, joga sério, vamos jogar sério. Pode vindo, pode vindo. Tô na paz, esse aqui. Ui. Já tá aí, já tá aí. Deixa eu rolar. Queria dar um porradão nela pra baixo, velho, pra ajudar. Ó, você conseguiu? Aham. Tá pro... Deixa, 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 deixa. Conseguiu, conseguiu. Meu Deus, por que que eu te esperei lá na frente, velho? Do outro lado da parede? Calma, eu penso que vai ser bom, calma aí. Mano, traz a bola até aqui, velho. Eu levo, eu levo, eu levo. Ela pinga no chão? Não, por isso que eu tô aqui embaixo. Pode jogar, pode jogar, leve. Acabou, acabou, acabou. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ui, dominei. Agora vem limpar o book. Boa. Abri o gol, abri o gol. Abri o gol, abri o gol. Abri o gol, abri o gol. Abri o gol, tá fechado. Abri o gol. Abri o gol. Abri o outro lado também, tô limpo outro lado. Vou pro outro lado, tirei, tirei, vai, 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 vai. Uh, foi, foi, foi. Mais. Tá bom, tá bom. Oxe, meu carro ficou rosa. Pô, lembrando que a gente vai ter que fazer um speedrun depois, hein. Pint, pinte pra cima. Uh, ele é um pinte mesmo, vem, Jato. Ai, meu Deus. Pintizão, vem. Vem, Jato. De primeira? Ah, faltou feijão. Pode vir, pode vir. Nossa, invadi demais, invadi demais. Boa. Foi, foi, foi. É, passei. Nice, boa, boa, boa. Bora, bora, bora. Nossa, sai com mais redirect? Que? Cadê você? Eu tô aqui embaixo, olha pra trás, eu acho, ou pra frente. Calma. Eu tô, tipo, do lado do gol. Pera, pera. Nossa, que que essa parede amarela faz, mano? Tem alguma placa aí? Não, não tem sinalização, velho. O que isso aqui faz? Tá, Priula. Ah, mano, tem que fazer um psycho aqui, mano. Como? Pera, vou tentar, meu Deus, Jato. Tá aí, eu não sei de nada, velho. Eu não consigo nem ver o que tá acontecendo. Nossa, acertei. Foi, Jato. Pegou, ó. Calma. Viado, próximo aonde essa bola vai cair, é muito difícil, velho. Calma, velho. Mano. Não, ai, quase, velho. Mano, eu tenho que fazer um psycho, velho. Que louco. Viado, é muito longe os bagulhos. Não tem como ter noção de onde a bola tá, velho. Opa, o que que eu preciso aqui? Não, e a minha... É que você não tá vendo. A minha distância pro gol é muito grande também, velho. Nossa, não consegui. Nossa, como aí foi? Calma, vai gostar dela cair em mim. Aí eu vou tentar ir no chão. Boa sorte, mano. Puta que par... Oh, foi direto. Fui. Foi? Ela pegou no chão e foi, eu acho. Roubamos. Nós roubamos, nós roubamos. Nós roubamos, velho. É só ladrar. Calma, vamos tentar fazer mais uma vez, bonitinho, velho. Tá, bora, bora, fazer mais uma vez, vai. Com o psycho dessa vez, hein, Jato. Manda aí. Puta, pila, não sei de aí, gente. Foi. Ai, o bagulho veio pra baixo. Meu Deus, ele é a Toro Bounce, mano. Oh, não, hein. E se eu for no time azul e você no time laranja? Não sei, quer tentar? Não, eu tô no mesmo lugar. Vai. É, não adianta. É, não tem jeito. E bolinha volta. Mano, é que o bagulho não dá pra saber se vai alto ou baixo, velho. Eu queria realmente entender o seu vídeo, mas eu não sei o que tá acontecendo. Tá muito longe, velho. Oh, 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 oh. Não, quase, velho. Meu Deus. Ah, espada, que isso é muita pressão, porque tu nunca acerta. Quando tu acertar, vou ter que acertar também. Você vai ter que acertar de primeira, velho. Oh, oh, oh. Pega, Jato. Pelo, calma, calma. Vai, que é tua. Faz o Regiras. Calma. Ai, velho, car... Ela caiu muito perto de mim, velho. Mano, tem que tá saindo voando na minha direção, tá ligado? Intercepta ela no ar. Vai, vai, então. É que nem no primeiro, tá ligado? Ai, mano, é muito alto, cara. Mano, você tinha que ver na minha tela, velho. Pedindo pra bem alto aqui, velho. Oh, 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 oh. Foi, Jato. Foi, 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 foi. Tá, calma. Tô voando. Busca, busca. Pegou. Ai, por favor, por favor, por favor. Não vai, eu acho, tá longe. Calma, calma, calma. Peguei o jeito, peguei o jeito aqui, ó. O foda é que eu não peguei o jeito, porque eu não tenho como treinar isso, porque chega a cada 10 chutes, hein. Oh. Ai, mano. Meu Deus, é muito forte. Mano, que da hora, velho, essa fase. Meu Deus. Ah, tá se divertindo sozinho aí, velho. Eu tô mentindo. Como é que tá a diversão aí, já? Manda aí, manda, manda, manda. Foi, 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 foi. Ai, cara. Caralho, foi muito forte. Nossa, puta que pariu, passou muito de mim. Nossa, viado, que porra é essa, velho? Mano, você quase acertou o gol direto. Nossa, se eu acertasse, velho. Mano, tu não precisa nem tocar na bola, eu acho. A parede já joga pra mim. Não, eu tô ligado, eu tô ligado. Mas eu acho que não é feito pro Psyclo, velho. Eu acho que é feito pra tu jogar pra mim só, velho. Ah, mano, mas tem o nome Psyclo, mas de Direct Ranks. E o nome é onde? Tipo, aparecem umas plaquinhas, tá ligado, eu falando na descrição de cada livro. Ah, então é isso aí mesmo. Oh, oh, oh. Foi, 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 foi. Que pariu, eu tava, eu tava brincando fora do mapa, velho. Fazer giras. Consegue pegar? Mano, eu cheguei pra cima. Foda, puta merda. Pinga, 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 pinga. Ah, não, velho. Mano, tenta predimpar, velho, predimpa. Quer ver, ó, troca aqui rapidinho, ó. Vem no meu lugar. Ó, quando você jogar nessa parede amarela, ela vai remessar em outra parede amarela e você faz o Psyclo, tá ligado? Ah, eu não, eu cheguei baixo. Nossa, ela... Pegou a visão? Pegou a visão? Pegou a visão? Ah, a viada aí é contigo, velho. Isso daí, só pra tu ter um gostinho, mano. Ó, de novo, ela bateu muito baixo, velho. Ela não bate na outra parede, velho. Manda pra cá, vai. Foi. Nossa, foi muito torto. Ah, mano. Ai, dá... Oh, oh, oh. Nossa, velho. Oi? Não. Deixa, deixa, deixa. Mas, velho, passei, mano. Cansei de tentar, velho. Peraí, 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 peraí. Deixa, deixa. Não, não, rejeta. Rejeta. Ah, lá. Ele tá fazendo airdrebo. Oxi, a bola voou. O quê? Foi, 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 foi. A bola passarinho, a bola passarinho. Eu não posso deixar pingar, não? Pode, velho. Mas ela tava muito curta. Não, ela tava muito curta, tava muito curta, velho. Mano, o bagulho é... Mano, é muito longe os bagulhos. Tipo, tudo é muito longe. Eu tô longe de você que tá longe do gol. Nossa, peguei. Peguei, peguei, peguei. Mas eu acho que ela não vai pegar, né? Nossa. Nossa, é, não. Tipo, foi muito curto. Tipo, foi muito curto. Nossa, mandei me alto. Ah, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, tem gente contigo, já. Ai, velho. Será? Eu acho que é isso aí mesmo. Não, ela vai passar da... Mano, se bater no chão, é bode, velho. Eu botei no chão, bateu no chão, bateu no chão. Nossa, ela foi antes do chão, velho. Mandei. Foi. Será que foi? Ah, não vai. É muito longe, é muito longe. Eu tenho certeza. Ah, mano. É muito longe, mas eu joguei bem, velho. Ah, então a estratégia mesmo pro speedrun é deixar cair no chão, né? Eu tô bem impossível isso daqui, velho. Se quiser fazer rápido. Nossa, mandei. Vai bater no chão aí, vai aí, eu acho. Vai bater no chão aí, vai aí. Não, passou do chão. Nessa aí, por exemplo, era melhor eu tô ficado no chão, mas eu fui voando. Primeira vez que eu acerto certinho, velho. Não pego nem f... Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa. Ah, eu ia pegar. Ó, ela vai passar. Ela, ó. Você só chutou, né? Só chutou. Eu nem encostei, velho. Eu só chutei. Vai ser gol, vai ser gol. Falei? Blue score, velho. Blue score. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos pro próximo, velho. Vamos lá, mano. Aqui, aqui eu vou ter que ir tirando os bagulho, né? Sim, agora você tem que ir limpando, mano. Limpa o caminho ali, Jato. Tá, eu digo... Acho que tem dois aí. Ai, 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 pra cima. Eu tirei? Ah, eu tenho que tirar o... Ah, ele se... Pera. Tirei ele. Tá, tá, tá. Tem o outro ali, ó. Mas aqui já é o gol, eu acho. Tirei também. Ai, Jato. Nossa, mas tem um ardeu pra... Viado. Ai, ai. Calma, só vem. Não, não é possível que você... Salvei, salvei, salvei. Pera, a gravidade é diminuída? Sim, sim, sim. Esse é o que? Que eu tava invocando o evampo aqui, velho? Sem ir lá, velho. Porque parece impossível isso aqui, gravar de normal. Ó, tirei. Ai. Tirei. Calma, calma, calma. Que pegou no chão. Pegou no teto, quer dizer. Não, bolinha. Não, não desce, não. Sobe. Ó, depois dessa aqui é o gol, Jato. Oi. Faz resete. Já limpei tudo. Já limpei tudo. Só falta você vir agora. Tá, calma. É difícil ali, velho. Meu Deus. Calma, calma, calma. Que aqui tem... Aqui tem chão, aqui tem chão. Ah, é muito fácil. O teu carro fica no chão, pô. Dá de boa isso aqui. Mas faz que o último. Sim, sim. Ai, meu Deus. Por favor, é que eu limpei... Pera, eu limpei o de cima, não o de baixo. Eu limpei o de cima. Mano, é muito leve, velho. A bola. Tô tentando tirar os bagulho, mas não vai pesado pra... Isso aqui, tirei. Tá, tá, tá. Ah, é fácil. Esse nível aqui é fácil. Esse nível aqui é fácil. A gente faz primeiro, Spidey. Tirei o da frente. Tá liberado, patrão. Só vem. Tô chegando. Calma, calma. Aqui é o gol. Aqui é o gol. Eu não posso tocar muito forte, senão eu pego no teto, velho. Vai, Jato. Domina. Domina, domina, Jato. Domina. Ah, nem... Vai, vai, vai. Vamos passar essa... O de baixo, por favor. Ah, o de baixo? Tá bom, tá bom. Calma, calma, calma. Os bagulhos vão cair na bola. Vai cair na bola os bagulhos. Salvei, 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 salvei. Ó, eu vou tirar o de baixo, é o de baixo. Vem, vem levando o drible. Ah, o de cima caiu. O de cima caiu no lugar. Ah, não, ele caiu direto. Sobe, sobe, sobe. Já limpa lá. Ai, mano, o que que é isso? Pronto. Calma que eu acho que eu desaprendi. Pronto, pronto. Tô subindo agora, tô subindo. Tá safe, sai? Eu acho que sim, eu acho que sim. Calma. Vai bater na parede, velho. Vai. Se quiser eu tô embaixo. Fazer um pinch pra cima. Quer vir, quer vir, quer vir? Não, não, é tua. Se tu garantir vai, eu tô embaixo pra se precisar. Meu Deus, o bagulho é difícil, velho. Foi, sai, sai, sai. Oi, nossa, pegou da trave já. Vamos. Meu Deus, dá um, dá um, dá um. Segura, segura, segura. Não, não, não chega na bola, velho. Mano, essa parte... Chego, chego. Calma, calma, calma. Você dá um, você dá um. Pronto. Tá, 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 tá. Não, 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 não. Tá, tô bom, tô bom. Cuidado com o teto. É que aí, né? O chão tá abaixo, o chão tá abaixo, o chão tá abaixo. Tá, pega no chão, então, eleva. Pega no chão, eleva só. Calma, calma, calma. Dominei. Muito obrigado. Tá, está lá, bora, bora, bora. Foi, 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 tá. Nossa, viado, mano, o kill foi calculado, eu só vi no último segundo, velho. Ô, o gol foi meu. Vamos, filho. Nossa, eu não tô mais vendo... Ixi, eu não ouvi o nome da tela. Nossa, que isso, velho? Asteróides. Vê se tem gravidade, tem gravidade isso aí? Tem, tem. Vai já, tô limpo o caminho aí. Acho que eu não posso bater neles, acho que eles estão... Não, eles já estão se mexendo, não vale a pena ficar batendo neles. Ah, então você tem que me ajudar aqui só mesmo. É, eu te ajudo no Air Dribble. É muito longe, é muito longe, velho. Reinicia, reinicia, reinicia. Ó, levanta pra mim, tenta levantar pra mim. Calma, 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 vou levantar. Levantei. Pode subir, bem alto, velho, pra fugir deles. Consegue vir? Não, não, vou ficar mais baixo. Tô baixo, tô baixo. Tá. Tô bem aqui embaixo. Se precisar... Eu vou ali, velho. Viado, a minha noção de espaço tá muito ruim, velho. Calma, calma, calma. Essa, velho. Ai. Nossa. A bola é tua, velho. Ui. Vai, vai, vai. Consegue descer ela? Tipo, desce em direção ao gol. Ai, que isso? Vou tirar uma parede. Ai, tem parede invisível, coisa boa. Você tem... Você tá aqui, você tá aqui? Eu tô no gol, mas eu não sei se eu tô perto do gol ou longe. Tá quase fazendo gol. É você. Tá lá, tá lá, bora. Nice. Tô sem noção de espaço, velho. Parece que eu tô longe, mas aí eu não tô longe. Mas se eu não acho que eu tô perto, eu não tô perto. Tá, speedrun, vamos. 26 minutos. Tá, mano, ó. No último mapa a gente fez o quê? Em cinco minutos? Mas era muito mais fácil o último mapa, velho. Papo reto, velho. Era bem mais fácil, velho. Tem que o for playing aí ser o último mesmo. Bora, bora. Vamos de novo. Inicia, velho. Agora, sem brincadeiras, hein. Vamos lá, level 1. Bora, vai. Ai, gravidade tá diferente. Mandei pra você. Vamos só tentar não errar os fáceis, velho. Nossa. Isolei, velho. Não, não, não. Joguei no arco-íris. Joguei no arco-íris. Tá safe, tá safe, tá safe. Bora agora. Deixa a bola pingar umas duas vezes aqui, ó. Vai nela, vai nela. Quer ir limpando o gol? Não, não. Ó, você domina a bola. Você domina a bola e eu limpo o gol. Ó, vou levar lá pra você. Tô indo, tô indo, Jato. Ah, tá. É pra eu ficar no chão lá. Isso, isso, isso. Ficar no chão. Ai, velho, tô de batimóvel, velho. Você é foda, velho. Oxe, aí, que bom. Bóbulo gigante. Tem, 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 tem marcação de bola no chão? Deixei, 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 deixei. Não, não, não tem, não tem. Só que eu abriu da bola. Vai, Jato, vai, vai. Nossa, bolo. Limpa. Agora domina devagar. Calma, calma, calma. Vou tentar liberar esse gol da frente. Sai daqui. Pode marcar. Pera, não, não, não. Limpa o outro, tem atrás. Limpei, limpei, limpei também. Nice, bora. Ai, que medo, velho. Bora, bora. Um minuto, um minuto e um nível. Acho que tá bom. Segredinho. Ó, pinte. Tenta de primeiro. Nice, vai. Bora, bora, bora. Foi. Por favor, vai, vai. Nice. Ó, agora é o dificinho, velho. Sai com o redirect. Viado, vamos tentar roubar, vai. Você vai, eu quero ganhar rápido. Joguei bem alto. Tenta dar um, tenta dar um. Vou tentar, vou tentar, mano. Se sair, hein. Não foi, não foi. Boa sorte. Calma. Calma. Soltei, Deus. Se for pra resetar, me avisa. Ai, será que foi? Consegui chutar? Hum, não. Não foi, não foi, não foi. Não foi, resete. Calma, calma, manda retinho. Retinho. Manda, manda reto pra garantir que ela bate no piso. Nossa, meu Deus. Valeu, valeu, relaxa. Relaxa, relaxa. Foi, foi. Foi, foi, foi. Nem toquei. Eu acho que sim. Mano, não é possível que é tão longe assim. Foi, boa. Nice, nice. Bora, bora, bora. Nossa, mano. Infinite air dribble no mundo da fase, véi. Consistência, vai, vai, vai. Ai, esqueci. Pode ir, pode ir. Pera, pera. Que isso? Vai, vai, vai. De limpa, limpa. Tá bom, tá bom, tá bom. Calma, calma, calma. De cima, de cima, de cima. Calma aí, que a bala tá na parede, véi. Nossa, que bagulho pesado, véi. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Vai, no próximo, vai, no próximo. Pera, eu tô muito longe de tu. Peraí, cuida do air dribble. Ai, o próximo é no chão, o próximo é no chão. Eu vou tirar o de baixo e o de cima cai direto. Então, espera, não vai ser. Eu tiro o de baixo e o de cima vai cair pro chão. Ai, eu tive que dar um backflip, pera. Ó, ele vai cair, ele vai cair tudo, caiu tudo. Um pequeno imprevisto aqui. Dominei. Vem, 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 rápido, rápido. Vai limpa no outro, vai limpa no outro. Três minutos, três minutos. Cadê o outro? Não tem. Aqui não tem. Aí tem. Bugou, nice, bora. Ai, calma, calma, que eu não posso pegar no... Pera, não tem mesmo, né? Não, não tem, não, tem, não. Acho que bugou, bem, vou ver. Só bora, só bora, só bora. Vem, 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 vem tu, vem tu pra Smart Flap. Jato, jato. Então, só vai entrar. Vai entrar por trás, vai entrar por trás. Não vai. Boa, 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 boa. Três minutos e vinte e oito, último nível. Qual que é o último nível? Ah, o Asteróide. Mano, eu chutei bem alto. Vou dar um, vou dar um. Quando você quiser ajuda, me fala. Vou de auxiliar. Vou abaixo, vou abaixo. Bem embaixo? Quanto que é bem embaixo? Mano, é que nem eu tava. Ai, Asteróide. Meu Deus do céu, irmão de teta. Ai, vou bater na parede do mapa. Não bati, salvei? Nossa, viado, eu não sei onde eu tô, véi. Eu tô abaixo? Não, tá na altura, não, tá mais alto que o gol ainda. Tá mais alto que o gol. Vai levando, leva. Meu Deus, bugou. Tu consegue? Consegue, eu vou dar um. Não. Que isso? Tão te bugando, tão te bugando. Que isso? Tão me bugando, véi. Mas é você ainda. Oi. Consegue dar um? Você viu, você viu, né? Você viu o quê? Sim, dá uma puxada. Calma, tá passando, tá passando. Nice. Só descer, só descer, Jato. Mas eu tô bugando, tá bugando o carro. Tá puxando, véi. Deixa eu descer, deixa eu descer. Cinco minutos, vai chegar. Fary, confio em você. Ai, calma, calma. Cara, meu carro tá sendo puxado sozinho, véi. Meu Deus, eu acho que eu passei. Meu Deus, tá bugando meu carro. Meu Deus, tá bugando meu carro. Tá bugando a bola. Mas que isso? Que que é isso, véi? Eu tô parado no céu. Eu tô parado sem fazer nada. Pô, não tô entendendo a física disso aqui. Ó, a bola tá estática, véi. Antes de seis. Oi, vai, 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 vai. Nice, tá lá, consegui. Meu Deus do céu, véi. Boa. Que fase estressante. Bagulho pro gato, véi. Mano, acho que a gente foi muito alto, véi. Não era pra ir tão alto assim. O primeiro mapa é melhor, hein. Pô, ganhamos um bolinho aqui ainda, véi. Você acha o primeiro melhor, véi? Mano, o único que eu curti desse daqui... Esse é muito bugado, véi. O único que eu curti é esse ali do Psycum, mano. Achei bem maneiro, véi. O dos passes é legal também. Zeramos mais um. Quero ver quem vai conseguir bater nosso recorde, hein. Foi o quê? 5 e 2? 5 e 2. No último foi 4 e 59, agora eu fiz 5 e 2. Tá bom, né? A gente tem uma média ali, gente, consistente. Pra quem fez 26 minutos na primeira... Pro mapa bugado ainda, né? É, mapazinha e paia. Vamos, GG, GG. Tamo junto aí já. GG, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.